Muito boa noite meu mano, boa tarde, eu não sei que horas são. Você tá bem? Tá tudo tranquilo? Hoje no canal a gente veio trazer os bate-voltas que tiveram insanidade. Fora isso, se você quer receber um salve nosso, deixa o seu nome aqui embaixo. A gente pode mandar um salve pra você no final do vídeo. Certo? Eu fico muito feliz da sua presença, descendo o like aqui. Então acho que é isso, não tem muito mais o que falar não, bora de vir. Que nós é pica e o resto é buraco ladrão. O resto é buraco ladrão, só que sabe que esse é o seu fim. Quantos MC tão fazendo isso, eu não sei, porque eu só é te pondo por mim. Vá, vamo agora, você só, vamo, essa rima é louca. Vá te fudir, arrombado, porque você põe palavras na minha boca. Ele responde por si e eu respondo por nós. É porque eu sou MC, eu sou a voz de quem não tem voz. Vá, não, não sei passar de não, você tá ligado por essa parada que agora você é um fudido. Vou ser retrato por si, por isso ninguém aqui te dá um fim Na cabana, mano, para, mato esse cara agora na batalha Como é que é cacique, eu falo nesse brinque Tô tipo Bob Esponja, trajadão de abacajim Tô na RJ, vem de SB, Serra da Garoa Abacajim sou eu no palco, honrando minha coroa Puta que pariu, vou te jogar no micro-ondas Vou estragar o seu perfil Abacajim, você percebeu que esse é o tuf Abacajim aqui na sua cara é Sra. Puff E aí, com essa punch, não adianta, na sua cara é avalaxe Ele quis falar do Bob Esponja, que rima feia Sua rima é mais sem sentido que o filho de um caranguejo ser uma baleia Cê sabe que agora não vai, não notou nem cacau Que o filho de um caranguejo ser uma baleia, pra mim é que tem estresse E até hoje eu não entendo o que é que você faz no rei Olha o tamanho do boot desse pivete O boot é tão grande que ele peteca uma bola de basquete Olha só a bochecha sem simpatia O Salvador não parece um jacarias MC Maldinho aqui precisa de ajuda Com o Big Mike é ideologia, na minha frente ele muda Aê! Cê sabe que já repara, o boot é grande mesmo, cê vai ver na sua cara Vem ver na minha cara, sabe que sua rima agora não se compara Eu vou rimando na humildade, gasta a sua ideologia Isso é versatilidade Versatilidade, coisa que você não tem Tô portando o Versace, só kit do trem Enquanto isso, mano, eu tô matando o Mike Com meu pé de prancha, só pra surfar no seu hype O boot é pra surfar no meu hype, esse que é o pique Não vai surfar no hype, cê vai cair igual o Titanic Aê! Minha moral, tá no cardápio Você que abre os braços, parou de cá Titanic é fundando, eu vou no meu caminho Quanto isso, eu sou músico, tô bem calminho Aê, meu pé é grande, como se fosse a canoa Cê achou que o patrocínio da Tsunami era à toa? Falou que é à toa, só que a rima, agora nós aperfeiçoa Falou que tá... Olha meu mano, passando na tela do cinema Cê falou de modelo, mas sua mente é seu limite Então vou convocar a Gisele pra você encaixar no pit Aqui você é modelo, porque você tá desmarcado Cê é modelo, seu Bahia, cê é barato no mercado Ai, cê é modelo, sai do andame Dá espaço pra passar essa cadela de madame E nessa pegada, o bonde que te mata, que eu rimo com amor Do nada, cê meteu essa? Cê vê que você nunca rima peça? Hein, oh, mano, aqui você para Respeita a minha vez, senão você vai levar o tapa na cara Desviatirista, vai batendo o cara na cara Atitude de polícia Aê, na moral, é de economização Agora quer dizer que o campo... Eu amo futebol e você só apoia as brigas Falou que não intriga, não tem ideologia Você é joio e eu trigo, eu sou a trigonometria Você é matemática, você tem poesia Cê pode vir de contra que eu tenho analogia Aê, eu faço frista ali no improvisado Ele falou de matemática, que é um arrombado Trigonometria, eu faço improvisado Mas ele apanha em dobro, apanha ao quadrado Aqui é matemática, cê quer pagar de travo Divisão fracionária, cê não vale doze avos Por isso que você pensa, é que eu sou fracionário E eu te digo que tu é o meu Demorou em matemática, eu faço improvisada Ele apanha perante toda a rapaziada E eu rimo da quebrada Eu sou impotenusa e o cadento sem mim não é nada É justamente um papo aqui é direto Então confora o canfeto pro cê mandar o papo reto O cê não é vinte Vai talarica, uma coisa não entendeu É que errar quem quer, quem não pode errar sou eu Tudo bem, você é um sequela Quem não pode errar é quem tá na frente da favela Pô, eu boto a cara e você é amarela Eu não sou talarico, você que raspou a canela Eu não raspe a canela, sinceramente a parada Eu não vou raspar essa canela, eu vou quebrar ela na paulada Aê, pô, eu tô tirando camarada Sua ideia é muito fraca, pra mim você é preservada Você é um merda, você não tem manha Não vou quebrar canela igual o Anderson Não tem o dom pra homem-aranha Pô, eu assumilo Poeta, gênio e rima igual Jorge Versilo Cala a boca, cê arruma o problema Nem é aranha, quem cria essa teia é o sistema Mas da batalha eu tô te ensinando Pra ver se cê se liberta da teia Porque aqui cê tá moscando Não é a de, só me fica o dia feia Cê não pensa pra frente, sua ideia é veia Você é muito fraco, ninguém bota em pé em tu Gênio não é Deus, mas sobre o salvador geral a teia Esse cara falou de homem-aranha, a cena é eficaz Na verdade cê é ouvendo, com a língua grande demais Aê Ele falou que não, eu confesso que eu já me vi perdido Se você não se perdeu, isso daí eu duvido Só que as dificuldades eu aprendi a enfrentar Quem nunca se perdeu não conhece o valor de se encontrar Aê, mas cê sabe mano que você eu não desmereço A diferença é que eu me encontrei desde o começo Você não pega, não tem repertório Pois eu tava num labirinto, mas disso fiz um laboratório Cê se encontrou desde o começo, na moral Quem acha que se encontrou desde o começo É quem se perde no final Aê amigo, você não entende, é eficiente Eu aprendi desde o começo a luta e ser diferente Mas eu também sou diferente no momento Eu me encontrei desde o começo, pois a coisa que é zé que não perde é tempo Aê, cê não pega, você não é freestaleiro Vou te dar um Rolex, mostrar que tempo é dinheiro Cê se encontrou desde o começo, tá tranquilo Tô fazendo rap por aqui, eu não aniquilo Tempo é dinheiro, pode pá Por aqui, nem tem como Se tempo é dinheiro, meu freestyle virou crô Aí legal, mas sabe, aí ó, assim ó, assim ó, beleza, beleza Mas sabe que é zé que tá chegando na moral Não é tempo, pois minha rima é chuva de pante, ou seja, é temporal Cê não pega, mano, aqui na instrumental Meu verso é temporal e me tornei atemporal Você é logo temporal, mas se sacrificou avulso Seu rap é tempo perdido, prefiro o Renato Russo Aê, cê tá ligado, não se engana Rap é minha legião Eu já tava fazendo, enquanto cê tava tentando Meu mano, eu tava ralando, tava acontecendo Tá ligado, não é Snoop Dogg Aqui cê se fudeu, você que quer ser os cara Nessa porra eu vim ser eu Tá ligado, então repara W, M, isso é fato Com a K, U, P na frente Que a Tchonfello de BMW, tá ligado Meu mano, aqui você dá fala Tô mirando sua carcaça Eu vou jogar no porta-mala Pois tiradentes é a minha quebrada E eu trago rima no R.A.P Sei que o Kroke quer ser o Kroke De onde eu venho, ninguém quer ser você Ó, que eu já vou desenvolvendo Cê tá bem ligado aqui na moral Que só quer culturar de hip-hop Quem faz rima é aguentar ser real Mas é sempre assim, meu mano Cê sabe, na moral Ninguém quer ser eu Porque não conseguiram fazer igual Não quero que ninguém seja Porque eu não sou exemplo Quero ser o melhor pra mim Pra quem me ama Vai vendo Você só é exemplo pra quem te ama Tá ligado, parceiro? Sou sujeito homem Sou exemplo aqui no microfone Levando paz pra quem já passou fome Por isso mesmo que eu chego fazendo O rap aqui na batida Pra quem mordeu o hype Por um prato de comida Cala a boca, vitimista do caralho Eu vou te mostrar agora O valor do meu trabalho Eu não tive pai, meu mano E aqui faço frio Eu também já passei fome Porra, mas eu tô aqui Ei, da B.M. chega na rima Ele já logo engatilha Você não teve um pai? Ei Entendo casos de família Já sigo aqui, tá ligado Parceiro aqui Eu já vou te dizer Esse problema não é meu Sua história é boa pro SBT Só pra você ver, meu mano Como tá com pressa Esse que representa Olha só, é só conversa Eu mostro, meu mano Como cê rima Mal a beça Sua dor importa, né? A dos outros não te interessa Aí, parceiro, no coliseu Aqui só vem as crias João e Miguel Tu vem do João e Maria Aí, na moral, faço a rima Tranquilão, agora Mantendo a adrenalina Muito orgulho, mano Eu sou mesmo a Maria Porque todo dia Eu tô no treino na correria E eu me lembro Aí, tipo Maria De onde eu vim, mano É a escorreria Eu tô vendo que a sua ideia É muito ingraça Quem treina não é Maria Quem treina é a Marta Aí, eu faço a minha rima Na moral Eu faço sempre muito Mantendo o inconsciente Do instrumental A Joyce, pelo amor de Deus Vai para o Demoite Você nem parece, Joyce Você é a Joyce Aí, aqui no Rio de Janeiro Falou, isso tá de bobeira A Joyce, o caralho Você pagou Foi de Rafa Moreira Tudo longe, eu tô em casa Eu dou um salve pra NASA Sem principiante, nada Cê não tá na pista O nome na lista Do filme Gini Que é o tal protagonista Cê não é o rei Fica tranquilo E vem à toa Afundem sua canoa E roubem sua coroa Cê roubou minha coroa E qual que é? Minha coroa Tá na cidade Tiradentes Minha coroa Nem meu boné Cê não é o rei E sinceramente Eu faço rir Eu tô fazendo o que eu amo Sem dialeto Eu sou discreto Tô matando esse inimeto Bota só a batota Que te falta Tua burreto Fica tranquilo Que eu te mandei pro inferno Porque daqui eu sorrei Morro Mas vivo eterno Meu papo é reto Não faz curva, camarada Seu papo é reto Senhor do sentido Porque sua rima É uma cagada Só pode Minha coroa Que é Diarreia hoje não Só com a porrada Com a palavra Porque minha palavra Vale uma munição Cheio Muito pra trocar Olha meu parceiro Que você é escroto No começo falou do Salvador Vamos acessando a nossa lista De salvos aqui Porque cada dia Vai ficando mais interessante E cada dia A gente tem que manter A nossa luz Por isso que o salve Primeiro de tudo Hoje é do Edson Jesus O louco Amém Olha hoje o salve Tá meio bíblico Então já vou até pedindo Desculpa pros ateus Mas depois do Edson Jesus O salve é do Mateus Então aproveitando Esse salve Eu acho que eu quero mais É que você se mova Depois deles dois O salve vai direto Pro Vinicius de Souza Então muito obrigado Aí quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação Até o próximo vídeo É nóis